A CIDADE NO BRASIL 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 Vou fazer padeia com a Xuxa. Xuxa vem cá! Mãe meu, ela é professora. Bem que eu imaginei que Xuxa já pintou os cabelos de novo. Tudo bom? Maravilha, isso que era. É porque eu pensei que era. Sabe o que é essa aqui? Não. É a dona das lagoas tudinho. Bete Lago, aquela atriz. Bete Lago? Bete Lago, Lago, Lago. É a dona das lagoas tudinho daquilo. Ah, tá. Vamos... Vamos, vamos. Vamos. Não, vamos pra lá. Então você quer que eu vou filmar agora. Pra lá. Toda a gente é produtora. É? É, produtora, produtora. Isso é produzido. Esse aqui não. Esse aqui tá metido aqui na conversa. Ele tá metido aqui na conversa. Ele tá metido aqui na conversa. E ele não? Ele deu bolo? Vem. Tá vendo? Só isso. Ele fez só com o meu bolo. Olha, tá vendo? É uma pessoa sincera que diz o que veio fazer. Mas não vai ter bolo. Pra você. Não, eu vou levar embora. Que eu vou. É isso, Júlia. Oi. Só um pouquinho aqui no bolo. Não. Vamos lá na frente. Porque daqui a Pânio... Pronto. Tá aqui ela. Ah, ela aqui? É. Ela é mãe. Eu tenho os alunos aqui. É seu nome? Isso. Não. Eu tô получando. Eu tô muito chato. Pesquanto é o que você tá achando. Eu tô deixando de fazer as dicas aqui. A sua criança vai participar. É muito bom. Meu amor. Isso aí. É não, e por quê? É. Eu tô deixando de olhar. É isso aí, ó. Aqui também faz parte dessa história. Eu conheço, Kendis. É esse aqui. É o meu nome dele? Ele fala mais do que é. Pedro Henrique. Pedro Henrique. É o Môncio, né? Ah, é esse. Você pode cantar coralista? Ai, é? Canta aí pra eu ver. Ele canta bem. Ai, canta bem? Ai, tu é cantadeira, hein? A gente é dona das laguas tudinho, você é cantadeira. Já tá cantando bastante? Eu acho que ele canta, sabe onde? Não sei. No banheiro? Vai fazer trupa comigo. Canta aquela música também. A do banheiro? Aff, Maria. Não dá, eu tenho vergonha. Vou cantar, vou cantar. O bom menino do site dele na cama! O bom menino do site dele na cama! O bom menino do site dele na cama! É mais baixo? É mais baixo? Ele canta bem? Ele canta bem? Ele canta bem? Não! É eu! Vou pegar tudinho na fora! Só um pouquinho! Só uma nozinha? Não! Vai! Doce! Salada! Salada! Saladinha! Bem temperadinha! Com sal, pimenta! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! É ele! Bata a palma pra ele! Bata a palma pra ele! Eu tô batendo! Bata de novo! Bata a palma pra ele! É porco que eu tô envergonhado da minha voz como é língua! Agora você já canta na mesa! Eu vou cantar! Eu vou cantar! Salada! Saladinha! Bem pequena! Vamos lá! Eles cantam e eu fico ao vivo! Bem temperadinha! Com sal, pimenta! Um, dois, três! Salada! Saladinha! Bem temperadinha! Com sal, pimenta! Um, dois, três! Beleza! Salada! Salada! E é isso! Vamos lá! O café de festa! Quem sabe faz ao vivo! Olha a cara da música! Pela feminilinha! 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 Eu já tô comendo rapadura! E farinha! Muito mal! Ah, já ganhou seis pontos! Porque eu tô querendo confeta densa! Vamos lá! Vamos caminhando! Vamos caminhando! Vamos caminhando! Vamos caminhando! É o bem do meu amigo que fazia! Vamos caminhando! Coitinho! O quê? O que que foi? O que foi? O que foi? O do meu amigo que fazia! O que foi? O que foi? O que foi isso, rapaz? Eu ainda estou emocionado. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui, toca aqui. Esse meio que balutou também. Ah, é? Você está plantado aí também? Eu também. Acho. Também vão crescer. Acho. E aí, meu irmão, você vai ser paixão. Esse novo álbum, né? Por que ele está achando se for paixão? Eu acho, né? Intervenção cultural sendo colocada dentro do centro da cidade mesmo, né? Essa efervescência. Acho que a proposta daqui do centro, do centro cidadial, é justamente isso. Fazer acontecer e trazer isso aí para ser colocado para o público em geral, né? Dentro do centro da cidade, acho que estava faltando isso aí. E está sendo bem feito. Beleza. Não, 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 não. É para gente que vai aqui no calçadão, porque tem muita gente que vai na calçada, porque que no sábado é possível. Não é para ver. Ia, vai para ver o que vai atender. Oi. 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 Oi, Oi. 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 Raiane, você está feliz? Palmas para a Raiane! Eu vou ficar aqui na porta! Chama o bombeiro! Boa noite, gente! Boa noite! Oi! Olha, hoje estamos aqui no IFRN, aqui nesse local, porque muitas vezes vocês não sabem onde é esse prédio bonito que foi reformado, mas aqui é esse prédio bonito. Fica aqui! Fica aqui! Vem cá, mulher! Vem cá! Por favor, você vem cá! Eu quero convidar aqui... Eu tô indo! Peraí, deixa eu falar com a bailarina para ela pegar aqui meu negócio, porque se quebrar, eu não tinha dinheiro para pagar. Dá licença! Dá licença! Eu tô tentando ir! Vai, próxima! Vem cá, vim! 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 Vem manzamento... Veio... Vem cá, vim! Vem cá, vim! Vem cá! Vem cá, vim! Vem cá, vim! Vem cá! Vem cá, vim! Só salve pra mim! Salve! Dá licença! Eita, tá chegando o Carlinhos Zenz! Chegou o Carlinhos Zenz! É com ele! Tá com ele? Com o dinheiro? Carlinhos Zenz, pode entrar daqui a pouco. Olha o segurança, viu? Tá liberado, viu? Vem segurar de segurança! Vem seguro de vida, você? Alô! Alô! Alô!